No vídeo de hoje eu vou te ensinar 7 características para você se tornar um líder eficaz. Talvez você não está tendo os resultados que você gostaria de ter com a sua equipe, talvez você sente falta de engajamento, você acha que a sua equipe poderia produzir mais, às vezes você pensa que as pessoas estão fazendo o corpo mole, às vezes você pensa que aquilo que você fala não tem resultado nenhum na sua empresa, talvez você ainda não está sendo eficaz como líder, talvez você precise desenvolver a sua habilidade de liderança. E nesse vídeo de hoje eu quero trazer 7, eu vou te ensinar 7 características de líderes de sucesso. O que diferencia algumas pessoas e outras de terem resultados positivos ou negativos, de terem sucesso ou não, são os comportamentos. São os seus comportamentos no teu dia a dia, junto com a tua equipe, a maneira como você conversa, a maneira como você fala, a maneira como você se comporta na frente das pessoas, é que vão definir se você vai ter resultados bons na tua empresa, com a tua equipe ou não. Por isso, a primeira característica, a primeira característica de um líder de sucesso, é não provar que ele é melhor que ninguém. Você não precisa o tempo inteiro falar das suas qualidades, querer mostrar que você é melhor, querer diminuir as outras pessoas. Isso é muito comum em pessoas, às vezes, que têm baixa autoestima. E aí, para elas reforçarem a sua estima, elas têm que falar, ah, porque eu sou bom nisso, porque eu faço isso, aquilo, porque eu fiz melhor isso. Talvez você já conversou com alguém que seja assim. Quando você fala alguma coisa, ele fala, não, mas eu já fiz isso melhor. Não, porque eu fiz o melhor curso, eu fiz o melhor tal. Então, não seja essa pessoa que esteja querendo provar o tempo inteiro que é melhor que alguém. A segunda característica de líderes eficazes é não se preocupar com hierarquia. E tanto é que eu já visitei algumas empresas de grande sucesso, algumas empresas grandes no Brasil, e a maioria dos líderes, dos CEOs, eles sentam, eles não têm uma sala própria, eles sentam com todo mundo, tem uma mesa grande de uma baia, principalmente as startups, né? E as pessoas estão ali, não existe hierarquia. Está muito mais horizontal. O nível de gestão hoje, atualmente, ele é muito mais horizontal. Então, não queira, né? Tanto é que a liderança não é cargo. A liderança não é porque você exerce uma hierarquia ou tem um cargo maior dentro da tua empresa. A liderança é o quanto você consegue influenciar as pessoas. Então, líderes eficazes, eles não ligam para a hierarquia. A terceira característica de um líder eficaz é dividir os créditos. Sabe aquela pessoa que quando alguma coisa dá certo, foi eu que fiz, e quando as coisas dão errado, opa, foi você que fez? Então, o líder eficaz, quando consegue alcançar um objetivo, a equipe conseguiu. Nós conseguimos. Dividir os créditos, dividir os louros da vitória. Isso é uma característica importante de um líder eficaz. A quarta característica de um líder eficaz é o autodesenvolvimento. São pessoas assim como eu, assim como você que está me assistindo, que talvez o tempo inteiro está querendo se desenvolver. É aquele curso, é aquela leitura. Então, poxa, eu vou numa livraria, eu vejo um livro que me dá uma... Eu sou aficionado por comprar livro. Então, eu fico comprando livro aí, às vezes. E aí, pô, preciso me desenvolver nisso. Preciso entender aquilo, onde eu posso melhorar. Então, líderes eficazes, eles estão em constante crescimento, em constante autodesenvolvimento. A quinta característica de líderes eficazes é muito interessante, e o Bill Gates fala muito sobre isso. É você buscar as pessoas certas para estar do seu lado. Talvez você não precise ser o melhor naquilo que você... Numa determinada função. Mas você pode contratar uma pessoa que é melhor do que você. Por exemplo, você médico veterinário, você é um excelente clínico. Você domina muito bem a clínica. Mas talvez você não é um bom cirurgião. E você quer montar uma clínica, um hospital, que vai ter cirurgia. Então, você não precisa perder tanto tempo. E falar assim, não, eu preciso ser um bom cirurgião. Eu preciso me desenvolver nessa área. Sendo que talvez você nem goste. E talvez você não tenha o dom, o talento para aquilo. Você pode contratar uma outra pessoa que é boa. Que é realmente boa. Que gosta. Que faz muito bem aquilo. A mesma coisa, a gestão. Aqui é o grande calcanhar de aquilo e dos veterinários. Às vezes a gente pensa, não, porque eu tenho que aprender gestão. Então, porque eu sou dono do meu negócio. Eu tenho que aprender isso. Finanças e tal. Não necessariamente você precisa dominar. Mas você precisa contratar as pessoas que dominam. Contratar as pessoas certas para desenvolverem essas funções. E mais importante também, não é só isso. São as pessoas que você, o seu círculo de amizade, as pessoas que você convive. Essas pessoas, elas estão te ajudando. Elas estão te motivando. Elas estão te inspirando. A sexta característica de líderes de sucesso é enfrentar os seus próprios erros. Os líderes eficazes, eles não ficam escondendo nada. Não ficam jogando nada para debaixo do tapete. Eles enfrentam de cara, de frente. Realmente, poxa, não deu certo. Vamos mudar, vamos transferir. Vamos fazer diferente. Vamos tentar uma outra maneira. Onde que eu preciso, o que eu preciso fazer. Mas é enfrentar os problemas de frente. É enfrentar aquele cliente que às vezes ficou insatisfeito por um problema. E aí você pega e fala, não, vai lá você. Vai lá você, porque você sabe resolver melhor. Não, porque o cliente gosta de você. E aí você joga para a tua equipe um problema, um pepino, que seria a tua função resolver. E a sétima e última característica de líderes eficazes é entender e buscar e compreender quais são as habilidades que ele e a empresa precisam desenvolver. Então, sabe, poxa, isso daqui realmente é minha. Eu preciso desenvolver essa competência. Não tem como fugir disso. Opa, então vamos fazer isso. Opa, nossa empresa está precisando desenvolver isso, isso, isso. Então, eles são muito antenados, muito ligados, olham, estão sempre em constante observação para descobrir. Opa, o mercado está pedindo isso, então vamos desenvolver isso. Não, o cliente tal falou tal coisa e aí veio aquele insight. Não, pode ser que realmente as pessoas vão querer isso. Então, os líderes eficazes, eles conseguem identificar realmente o que eles precisam melhorar e o que as empresas precisam melhorar. Eu espero que dessas sete características você tenha entendido, você tenha compreendido todas elas e você avalie quais das sete que você mais precisa melhorar. É a última, né? Não disse que é a última a gente avaliar realmente onde a gente precisa melhorar. Então, faça uma reflexão, um levantamento dessas sete características. Espero que você tenha anotado todas aí e veja quais delas você precisa melhorar. Com certeza, os seus resultados com a tua equipe vão melhorar e muito. Se você gostou desse conteúdo, eu peço que você curta, compartilhe, marque seus amigos. Não se esqueça, se você está no YouTube, não se esqueça de se inscrever no nosso canal aqui, ativar as notificações. Um grande abraço, espero que esse conteúdo possa te ajudar. Hashtag MudaVete